Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A economia brasileira cresceu no mês de novembro, segundo o Banco Central. Vamos ao vivo a São Paulo. O repórter Leonardo Meira traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Leonardo. Bom dia para você. Bom dia, Renata, para você também. Bom dia a todos. A economia brasileira cresceu 0,2% em novembro de 2016. É o que mostra o índice de atividade econômica do Banco Central, que foi divulgado nesta sexta-feira e é considerado a prévia do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos na economia. Esse resultado interrompe uma sequência de quatro meses de retração. Em outubro, por exemplo, o índice havia registrado queda de 0,48%. Vale lembrar que foi essa freada na atividade econômica um dos motivos apontados pelo Banco Central para o corte mais amplo na Selic, que é a taxa básica de juros da economia, em 0,75 pontos percentuais anunciado na quarta-feira. A expectativa dos analistas era de que a taxa fosse reduzida em 0,5 pontos. Como a Selic é um dos principais mecanismos para dar uma segurada nos preços, o corte mais ousado só foi possível porque a inflação deu uma trégua. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, fechou 2016 em 6,29%, voltando, portanto, a casa de um dígito após fechar 2015 em 10,67%. Ficou assim no ano passado, abaixo do teto da meta do governo de 6,5%. E hoje, a Fundação Getúlio Vargas também divulgou que o monitor do PIB apontou um aumento de 0,67% na atividade econômica do país em novembro do ano passado, na comparação com o mês anterior. Renata, era isso. A gente encerra aí uma semana com algumas boas notícias nos indicadores da economia. E nós voltamos com você. É verdade, Leonardo. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. E ontem, em São Paulo, o presidente Michel Temer participou da inauguração de uma escola em Praia Grande. A unidade de ensino recebeu o nome do irmão de Temer, que é advogado e professor, e faleceu em 1995. A escola municipal professor Fued Temer tem 18 salas de aula, biblioteca, espaço de múltiplo uso e informática. A inauguração faz parte das comemorações dos 50 anos de emancipação do município de Praia Grande, em São Paulo. A escola vai atender alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. A Fernanda e a Clara, mãe e filha, aproveitaram para conhecer a biblioteca. A pequena já está matriculada na nova escola. É muito legal ter uma escola nova, assim, aqui do lado da minha casa. E que a quadra nova, assim, vai ser muito melhor, que eu vou brincar, fazendo os amigos. A prefeitura vem se empenhando em criando novas escolas, com ótima infraestrutura, projetos educacionais. Então, as crianças do bairro e de toda a região aqui acabam se privilegiando. O ministro da Educação participou da cerimônia de inauguração da escola municipal professor Fued Temer e destacou a importância da educação para o país e da valorização dos professores. O professor é um elo fundamental naquilo que diz respeito à qualidade da educação. E quando o seu governo consagra um reajuste do piso acima da inflação de 7,64%, elevando para 2.298 reais, isso é um chamamento e uma diretriz para que os municípios do Brasil, principalmente as regiões mais pobres, possam levar em consideração esse esforço da sua gestão, no sentido de que cada município brasileiro e cada estado da federação cumpra com a sua obrigação de zelar pela carreira do professor. A escola recebeu o nome do irmão de Michel Temer, Fued Temer, professor e advogado que faleceu em 1995. Michel Temer aproveitou para lembrar da infância em Tietê, no interior paulista, e falar de educação e saúde. Muitas e muitas vezes nós vemos algumas afirmações dizendo, Oh, o presidente, com as reformas que ele quer fazer, vai acabar com a educação, vai acabar com a saúde, vai reduzir as verbas, vai eliminar as verbas. Diferentemente do que se costuma dizer, nós estamos revalorizando para o orçamento do ano que vem, os valores da saúde e da educação. No ano passado tinha tanto para a saúde, agora tem X a mais. No ano passado tinha tanto para a educação, agora tem tanto a mais. Então, por que eu digo isso? Porque nós temos ciência e consciência de que educação é fundamental para o país. Ainda em Praia Grande, o presidente Michel Temer comentou a intenção do governo de construir pelo menos 30 presídios. Desse total, 5 devem ser federais. A União Federal, o Ministério da Justiça, possa mandar o projeto para os estados, e é um projeto de construção de módulos. Ou seja, aquela coisa de demorar 3, 4, 5 anos, talvez num período, ainda está em estudos, mas num período de 7, 8, 9, mesmo, um ano no máximo, nós possamos entregar esses 30 presídios ao país. Isso significou uma verba de quase um bilhão de reais que já foram distribuídos para os estados brasileiros. E o Ministério da Educação anunciou também a doação de 40 bibliotecas para instituições prisionais de todo o país. A iniciativa vai ser feita em parceria com o Supremo Tribunal Federal. Serão cerca de 20 mil livros, atendendo aí um total de 40 bibliotecas em 40 penitenciárias. O presidente Carmen Dúcia nos informou que terá uma reunião com diversos presidentes de tribunais de justiça dos estados brasileiros. E nessa reunião ela tornará público essa decisão do Ministério da Educação para que a gente possa efetivar a doação ao longo dos próximos meses. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.